Com o rio seco fica mais difícil e mais caro pescar e isso já está refletindo no preço dos pescados O cenário em frente à Manaus moderna aponta para uma vazante sem precedentes Nesta segunda-feira, a cota do Rio Negro alcançou a marca de 14 metros e 49 centímetros A vazante do rio chega a 20 centímetros por dia e já afeta diretamente a logística de produtos como o peixe tradicional nas feiras do centro de Manaus E o banco que traz o peixe aqui para Manaus, para a população ele gasta mais tempo, gasta mais dias e gasta mais dias, entendeu? E isso tem que ser repassado? Repassado para o consumidor Na Manaus moderna, a oferta de peixes ainda está mantida mesmo que o produto esteja cerca de 25% mais caro O consumidor encontra 10 unidades de pacu por 30 reais 15 sardinhas por 20 reais e o curimatã está sendo vendido por 30 reais, 10 unidades Como eu gosto muito de peixe, eu tenho fé em Deus que vai dar para comprar Com a vazante, a maior parte dos peixes acaba ficando um pouquinho mais caro Principalmente os de grande porte, como o tambaqui Esse, por exemplo, está custando 80 reais entre 5 a 6 quilos Mas pode ficar ainda mais caro com o processo de vazante Isso porque se torna cada vez mais raro encontrar espécimes deste tamanho nos lagos da região A logística para encontrar peixe em rios e em lagos é complexa Ou seja, é preciso ir cada vez mais longe para manter o abastecimento de peixes que fazem parte do cardápio amazonense Essas embarcações, elas saem muito carregadas Precisa normalmente um barco de 60 a 80 toneladas Uma profundidade entre 2, 2,5 metros de profundidade Para fazer a sua navegabilidade E chegar nas grandes calhas de rio Onde se concentram os grandes cardumes Das espécies que eles irão buscar, irão pescar Segundo este economista, a existência de um frigorífico Capaz de estocar o pescado nessa época do ano Sanaria o desabastecimento de peixe durante a estiagem E tem mais um detalhe que é importante notar Que 2023 para 2024 A qualidade do pescado vem diminuindo Porque como houve um excesso de estiagem nos anos anteriores Os peixes já não estão encontrando mais o alimento adequado Então eles não estão se desenvolvendo Então a qualidade do pescado tem diminuído também Isso é um sério problema que nós vamos ter daqui para frente A gente segue na cobertura da seca Que a cada dia que passa Vem se mostrando desafiadora Especialmente para quem mora nas comunidades ribeirinhas Nesses lugares tem faltado quase tudo A margem direita do Rio Negro Uma comunidade com cerca de 700 famílias Enfrenta os desafios impostos pela seca severa A falta de água potável já é uma realidade local E o acesso à comida está se esgotando Eu me sinto humilhado É daí, ó Nós estamos a 5 quilômetros da Ponta Negra, gente A 5 quilômetros da Ponta Negra E nós estamos passando por isso A comunidade do Abelha existe há 14 anos Ela fica bem perto de Manaus Inclusive daqui onde a gente está É possível ver os prédios lá atrás Quando o rio está cheio Para ter acesso à Vila dos Moradores São apenas 15 minutos O problema é que agora, no período da seca Forma-se essa extensa faixa de areia Que tem cerca de 1 quilômetro de distância E para ter acesso à comunidade Precisa andar mais 6 Nossa equipe percorreu os 6 quilômetros Que levam à Vila dos Moradores E no caminho encontramos a Dona Maria do Socorro Ela revela como tem feito Para sustentar a família em meio às dificuldades Aqui eu trabalho para cá, trabalho para ali E vou levando É um sofrimento e humilhação mesmo Alguns quilômetros à frente Chegamos à casa do seu Washington Ele vive há 3 anos na comunidade do Abelha Com a esposa e 3 filhos Para eles o maior desafio tem sido Garantir o alimento de cada dia No armário improvisado Mostrou a quantidade de comida Que ainda tem E deve durar apenas alguns dias Você pode olhar aqui A nossa dispensa é essa daqui Nossa dispensa, nosso fogão A gente não tem condições As condições que, graças a Deus Deus manda para a gente aqui Havia uma promessa de que cestas básicas Seriam entregues na comunidade E os moradores formaram filas quilométricas Na tentativa de garantir o alimento Desde de manhã o povo aqui Tentando fazer o cadastro E ainda nem chegou o rancho A expectativa ainda durou dois dias Mas nada chegou Para quem depende do rio Durante a seca Não restam muitas alternativas O nível baixo das águas Dificulta a pesca Mesmo assim Alguns ainda tentam a sorte Eu vou aventurar na verdade Nessa seca Que este ar está muito Está extrema mesmo E aí a gente vai ver Se consegue pegar menos O do sustento Menos da broca mesmo Para se sustentar Se manter aqui nesse lugar Olha, por meio de nota A prefeitura de Manaus Disse que iniciou no último dia 16 A operação estiagem em 2024 Levando ajuda humanitária A 43 comunidades rurais do Rio Negro Entre os dias 16 e 19 A operação utilizou um barco Uma balsa E quatro lanchas Para distribuir kits Em várias comunidades Porém no dia 19 Problemas mecânicos nas lanchas Interromperam a entrega Deixando algumas comunidades Como a abelha Sem atendimento A prefeitura retomou a operação A partir de hoje Com caminhões Por via terrestre E no dia 25 Com distribuição dos kits Incluindo novas comunidades No plano Quer ficar por dentro De todas as notícias Da programação de Acrítica? Então já se inscreve No nosso canal Ativa aí o sininho Para receber todas as notificações E não perder nenhum conteúdo E até o próximo vídeo